O pensamento agora tem trilha sonora, agora tem trilha sonora, está no ar, Audioblog, Audioblog, um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento, Audioblog, Audioblog. O papo vai ser bom aqui, nós estamos com ele, nós vamos falar sobre fisioterapia aquática e ecoterapia. Estamos com eles, Leandro Silva de Javier, é isso? Isso mesmo, que bonito isso. Ele é fisioterapeuta formada pela Universidade do Oeste Paulista e trabalha com fisioterapia aquática na ARCD, a ACD Santa Catarina, e também com Janaína Klein, que é, é isso Klein? Klein, Klein, gostado. Ela é graduada em turismo, com ênfase em meio ambiente, pelo ELUS, que possui formação em coaching e mentoring pelo Instituto Olos de São Paulo, ou Olos de São Paulo, em Santa Catarina e São Paulo, e formação em horsemanship. Horsemanship, pela horsemanship em Porto Alegre, e formada em psicoterapia assistida com equinos, metodologia internacional, e gala. É isso? É isso, nos Estados Unidos. Esse currículo é amplo. Tem um curso de liderança que ela ministra chamado Aprendendo com Cavalos. Tudo bem, Janaína? Tudo, tudo bem. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso blog, obrigado também ao Leandro por ter vindo conversar com a gente. Curso de liderança? Aprendendo com Cavalos. Eles são bons líderes? São, são bons líderes. Eles são maravilhosos. Nossa. Eles são maravilhosos. É que tem coisa fresquinha saindo quase todos os dias, né? Agora a gente está atualizando diariamente, praticamente, a cada dois dias, então realmente todo mundo pode ver as novidades. Teve um vídeo agora do Centro de Apoio à Criança Carente, que foi o nosso trabalho no Natal. Muito bem, com as imagens do nosso amigo Álvaro, né, Álvaro? A Penitenciária vai entrar amanhã. A Penitenciária vai entrar amanhã. A gente foi na Penitenciária, que é uma referencial nacional em termos de como é feito o regime com os presos, que trabalham e acabam rendendo a pena e isso traz economia para os cofres do Estado. Enfim, são vídeos que sempre estão sendo atualizados no site da Mais. Mais.fm é o nosso site e também o meu site, anapaulapêcher.com. Você assiste os vídeos do outro blog, o podcast, você ouve os nossos programas, o outro blog todo inteiro. Se você não ouviu, você pode ouvir o meu site de novo. É anapaulapêcher.com, ele está lá disponível. Os meus gotas de pensamento, também o programa da manhã, que fala de teologia e bíblia. A Jana ainda vai contar para a gente como é que funciona essa história de liderança aprendendo com cavalos. Explica para a gente, Jana. Então, Ana, ele é um curso que é único, não tem outro no Brasil, foi uma metodologia criada por mim. Tive meus mentores, que é o pessoal ali do Instituto Olos, principalmente o Renato e a Maria Luísa me ajudaram bastante. Então, eu tenho essa formação de coach mentoring, que vem todo um instrumental, uma base teórica, né, da onde vem isso tudo. E eu, desde 2005, venho me profissionalizando nessa área dos cavalos. Eu queria dar algum curso, mostrar alguma coisa para as pessoas, mas eu ainda não sabia bem o quê. Então, quando eu fiz esse curso de coach mentoring, tudo que as pessoas falavam no curso, eu ficava imaginando as coisas com os cavalos, né. Nossa, mas o cavalo mostra isso, mas dá para fazer uma relação. Então, o que eu fiz? Eu peguei esse conhecimento que eu tenho, tanto na metodologia de horsemanship, que o horsemanship é doma e treinamento sem violência, né, de cavalos. E esses cursos de coach mentoring, e bolei um curso para empresas, no caso, para liderança, desenvolvimento pessoal, né, num âmbito empresarial. E como é que a gente pode, por exemplo, me dar um exemplo aí do que a gente pode aprender com os cavalos em termos de liderança? Olha, os cavalos, eles, principalmente, eu acho que a questão chave seria a questão da confiança, né. Existem vários títulos, várias pessoas que estão trazendo essa linha de gestão por confiança dentro da empresa, né. E o cavalo, ele, justamente, através do horsemanship, que seria a não violência, né, você traz toda a questão da doma, treinamento, pela não violência. Então, se você consegue do cavalo a confiança, por que não conseguir de um ser humano? E eu demonstro com o cavalo quais os benefícios e o quanto ele se torna comprometido com você, com a equipe, através dessa metodologia. Entendi, entendi. É quase que um behaviorismo, assim, né, um treinamento que conduz a uma confiança e que estabelece uma conexão mesmo, né. Uma aliança entre o treinador e o cavalo, no caso. Com certeza. Interessante. Leandro, você é fisioterapeuta e trabalha na RCD. Como é que é o teu trabalho? Conta um pouquinho pra gente conhecer como é que é o teu trabalho lá. Bom, na RCD, nós fazemos o atendimento com pacientes neurológicos. Alguns traumáticos, como amputados, mas a grande maioria, neurológicos. A maior parte, também, dentro desses que eu já falei, é de pacientes infantis. Esses aí a gente trata paralisia cerebral, mielomeningocele, uma gama enorme de patologias. Dos pacientes adultos, o que a gente mais atende são os AVCs, os famosos derrames, traumatismo crânio encefálico, tecel, traumatismo crâniano, e a gente busca, por meio da fisioterapia aquática, esse atendimento na piscina, trazer as habilidades funcionais pro solo. Isso que a gente busca com a fisioterapia aquática, é um recurso fisioterapêutico utilizado na reabilitação. A gente busca, realmente, uma habilidade funcional. O que é essa habilidade funcional? A habilidade do dia a dia da pessoa, que ela precisa ter controle. Sim, uma tarefa. Desenvolver essa tarefa. E, pra essa tarefa, a gente precisa de... Estímulo. Estímulo, músculos específicos. E a água é um meio que a gente pode trabalhar com... Com mais leveza, né? Muito mais leveza, várias posições. A gente pode usar as propriedades físicas e hidrodinâmicas como um auxílio, uma facilitação, ou até mesmo uma resistência. Entendi. Muito bem, muito bem. Quais são os benefícios da fisioterapia aquática? Xiii, são muitos. Os fisiológicos, a gente pode citar aí que é... Melhora do retorno venoso, o que é isso? O sangue, melhora da circulação. Melhora do padrão respiratório, já que a água exerce uma pressão. Pacientes, um paciente lesado medular, por exemplo, que ele tem uma flacidez abdominal, esse paciente vai ser beneficiado por conta de contenção visceral. O que é isso? A pressão da água, ela vai conter os órgãos e vai melhorar o movimento do diafragma, que é o músculo da respiração, fazendo com que... Acho uma melhora na respiração. Uma melhora na respiração. Então, os maiores benefícios da água são que a água pode trazer para o paciente uma facilitação de movimentos. O que ele não executa em só... Fica muito mais leve dentro da água. Sim. Mas também há uma maior consciência corporal também, né? Sim. Tem a consciência corporal porque dentro da água a gente pode fazer toda aquela integração sensorial. O paciente, ele vai... A própria pressão hidrostática, que é a pressão que a água exerce sobre o corpo imerso, ela vai trazer estímulos táteis. Isso aí vai melhorar a percepção de um paciente que tem uma... Uma lesão abdominal. Não, não precisa, né? Entendi. Bom, a fisioterapia aquática tem como objetivo o aprimoramento da pressão motora, pode ser utilizada como uma extensão ou complemento à fisioterapia, por possibilitar o ganho das habilidades funcionais em sono, que é o que o Leandro acabou de falar. Para quem que não é indicado? Quais são as contraindicações da hidroterapia na neurologia, por exemplo? Na neurologia. O que não é indicado? Olha, pacientes que têm uma hipertensão que não é controlada. Paciente hipertenso. O paciente hipertenso, que é controlado, que ele tem um... ele faz uso de medicação, esse paciente. Se tiver controlado, sim. Mas mesmo assim tem que monitorar, né? Sim. A gente monitora antes, durante e depois determinados pacientes. Existe uma pergunta aqui da Heloísa. Quanto tempo o paciente observa resultado? Em quanto tempo? Depende de casos. Depende. Cada caso é um caso. Mas, em geral, a gente, paciente adulto, dentro do atendimento da RCD, nós buscamos a evolução a cada mês. Dentro de um período de um mês, nós temos que estar mensurando essas evoluções. Do total de pessoas atendidas pela RCD, qual que é a porcentagem, assim, de pessoas que fazem a fisioterapia aquática? Do total de pessoas atendidas, tu tens uma ideia ou não? Do total de pessoas atendidas, são poucos que não vão se beneficiar do atendimento da fisioterapia aquática. Uma porcentagem, eu não tenho pra te dar, mas são... Mas são muito poucos. E número total de pessoas, assim, são atendidas? Olha, o número dos prontuários que a gente tem lá, hoje, já... Não, estou falando no geral, de todos que são atendidos na RCD. Isso eu já estou incluindo retornos médicos, terapias, orientações. Nós já temos um total aí de 1.300, mais ou menos, prontuários. É muita gente. Por que não pode pessoas com pressão alta na água? Aumenta a pressão? A água aumenta. O calor aumenta a pressão? Não. A água é quentinha. Qualquer líquido que você tiver em imersão, vai aumentar a pressão. Porque ele vai fazer aquela pressão, vai melhorar esse retorno venoso. Retorno venoso é a melhora da circulação, aumenta o sangue, diminui o número de batimentos cardíacos, porque o coração está recebendo mais sangue, ele vai liberar mais. A leizinha de Frank Starling, que a gente utiliza lá. E é isso aí que acontece. A pressão arterial, ela vai subir na fisioterapia aquática. Aumenta ainda mais, porque ali você está exigindo do corpo. É a terapia, junto com a fisioterapia aí, que tem a maior demanda de gasto energético. Entendi. A Vera Lúcia Campos. A fisioterapia, ela é indicada também para grávidas ou para bebês? Fisioterapia aquática? Isso. É a pergunta da Vera Lúcia Campos. Sim. Sim, ela é, mas o que a gente observa bastante aí é a hidroginástica. Hidroginástica, que isso aí já é feito mais para o educador físico, né? A hidroginástica vem sendo trabalhada com as pacientes grávidas, mas nada impede da fisioterapia aquática estar observando e auxiliando no processo. Janaína Klein, me conta o que é a ecoterapia e como ela pode ser usada, quais são os objetivos dela? Vamos começar pelo começo. Então, a na ecoterapia, ela é um tipo de terapia multidisciplinar, né? Ela abrange vários profissionais, inclusive a ANDI Brasil, que é o instituto que regulamenta, né? Ela exige que tenha pelo menos um psicólogo, um fisioterapeuta e um profissional do cavalo, né? Um equitador, um professor de equitação. Ecoterapia vem de equinos, ou seja, cavalos, né? Isso, terapia com cavalos, tá? A ecoterapia, ela é bastante abrangente. Pode tratar muitas coisas. Muitas, muitas. Desde depressão até... Até AVC, até problemas físicos, amputação, etc. Tem vários tipos de tratamento para várias doenças. As pessoas normalmente ligam a ecoterapia a AVC, a doenças mais neurológicas, né? Mas ela tem uma abrangência fantástica, inclusive o cavalo, ele tem uma abrangência terapêutica fantástica. Para as questões emocionais, ela me parece ser muito importante, né? Muito, muito. Normalmente o pessoal esquece bastante, assim, dessa área emocional. Mas o cavalo, ele passa uma energia muito boa para as pessoas, tanto para o praticante, quanto para as pessoas que estão auxiliando. Então o praticante, ele tem um ganho emocional muito bacana. Além do ganho físico, né? A questão do cavalo, ele... um passo completo do cavalo, ou seja, as quatro patas se metendo, ela causa mais de mil estímulos no corpo. Mil estímulos. Mil estímulos. Eu me lembro, eu fui para um hotel fazenda, quando eu tinha uns 17 anos, a gente estava se formando, a gente foi para um hotel fazenda, lá perto de Cozenópolis, a Letícia estava junto, porque a gente se conhece há 17 anos. A gente se formou e a gente viajou. É, a gente se viajou. E eu fui para um hotel fazenda. E aí eu lembro de como foi emocionante andar a cavalo. Foi a primeira vez que andei na minha vida e foi uma experiência, assim, fantástica. Nunca mais saiu da minha cabeça. Realmente é fantástico. Você quer a prova de que mexe tudo isso de um músculo anda de cavalo. Você nunca andou, anda 20 minutos de cavalo. Não, eu fiquei muito, né? Veja quantos músculos doem. Wellington, Wellington da Silva. Isso, ele mandou uma carta muito carinhosa. Bom dia, Ana Paula Teixeira. Não sei se essa carta vai chegar até suas mãos. Sou ouvinte do seu programa Gotas de Pensamento. Eu e mais vários colegas ouvimos todos os dias. Estamos reclusos na penitenciária. Eu e meus colegas começamos a trabalhar aqui na penitenciária às 6 da manhã. E ouvindo a palavra que você explica todos os dias. Ana, Deus me deu uma graça muito grande. Prestei o vestibular. Foi aprovado para a engenharia pela UFSC. Começo a estudar em março. Olha que coisa maravilhosa. Uma pessoa que está sendo reabilitada, né? Será que não foi aquele rapaz lá do Rio de Janeiro? Não foi na biblioteca, né? Pode ser. Ele falou que ia tentar para a UFSC em engenharia. Gostaria, se possível, ouvir os hinos. Ele pediu aqui algumas músicas. Se for atendido, fico muito grato. A sua pessoa fique com Deus. O seu ouvinte todos os dias. Ah, não sabemos o endereço correto para enviarmos a carta. Se possível, nos mandar para a carta ou anunciar no seu programa. Então, eu vou anunciar no Gutas do Pensamento que eu recebi. Mas quero já agradecer aqui no áudio blog também. Ele colocou aqui na carta. Carteiro amigo, ache o endereço e vai com Deus sempre. Não, agradecimento ao correio, né? Ao pessoal do correio. Um grande abraço. Eu fiquei muito feliz de receber porque isso aqui é resposta de oração. Leandro, você conhece alguma coisa da ecoterapia? Já ouviu falar? Como é que é? Na verdade, eu já trabalhei dois anos com a ecoterapia. Que legal. Que legal. Eu não sabia. Desculpa. Presidente Prudente, em São Paulo. Ah, já tem experiência no ramo. Entendi. Me formei e também fiz o curso de fisioterapia na Associação Nacional de Ecoterapia em Brasília. Então, a ecoterapia realmente é o canal. Excelente. Para quem quer. É um recurso terapêutico. Fantástico. Fantástico para trabalhar. Muito bom. A ecoterapia está montando no animal. E nos outros ambientes, das atividades da vida dela, atividades de vida diária, ela fica bem limitada, enquanto os irmãos, os parentes estão fazendo tudo. Só que ali naquele ambiente... Ali ela é o personagem central da história. Ali ela está fazendo. Poxa vida, eu faço a ecoterapia, eu monto nesse animal aqui enorme e meu irmão monta. Entendi. Entendi. Meu pai tem medo. Autoestima, né? Meu pai tem medo. Está todo mundo ali embaixo e eu estou aqui em cima. Imagina uma criança cadeirante que está em cima do animal. É a primeira vez que ela está olhando todo mundo por cima. É uma outra visão de mundo. É outra visão. Porque geralmente ela está ali, está na cadeira de rodas. Todo mundo ela vai olhar para cima. Dessa vez ela está olhando de cima para baixo. Entendi. Tem toda uma questão psicológica, autoestima, emocional, né? Fantástico. Vamos ouvir. Estivemos com o Leandro Silva de Aviere e também Janaína Klein. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Audioblog. Obrigado a você. Um grande abraço. Audioblog encerrando e voltando amanhã. Até mais, gente. Obrigada pela sua audiência. Tchau. Você ouviu. Você ouviu. Audioblog. Audioblog. Um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de cura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Do Brasil e do mundo. Audioblog. Audioblog. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho